Levanta as mãos, levanta as mãos, eu quero convidar vocês do Rio de Janeiro para a quarta-feira do dia da bênção especial, portas abertas na rua Senador Pompeu, número 27, no Rio de Janeiro, Deus tem uma bênção especial para você, levanta as mãos e diga, venha, Rio de Janeiro, receber a bênção especial, quem quer a bênção especial, diga a mim!